Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Tem algumas coisas que a gente seleciona para conversar com os nossos espectadores que não estão relacionadas com o cotidiano das informações veiculadas. São coisas que dizem respeito mais à nossa própria atuação, sobremaneira como jornalista. Ultimamente, eu tenho visto muitas pessoas, inclusive colegas, dizendo que se eu fosse bom profissional, não estava fora do ar. Alguma emissora de televisão, de rádio teria me contratado, algum jornal impresso teria me contratado, ou mesmo um portal para tomar de conta da programação ou da veiculação de matérias. Na verdade, essa questão foi uma escolha, uma escolha pessoal. Fui eu que escolhi esse momento que eu estou vivendo agora, essa situação que eu estou vivendo agora, de não participar da imprensa. Por que eu fiz essa escolha? Eu fiz essa escolha, existem vários motivos, mas eu poderia citar como principal deles aquele momento de muita pressão da autoridade pública governamental sobre a imprensa. E isso termina fazendo com que os empresários façam escolhas. Quer dizer, o empresário não vai manter no seu jornal, na sua TV, um profissional do qual o governo não gosta. E por que o governo não gosta? Porque esse profissional, ele cumpre pauta jornalística. Porque esse profissional, ele cumpre metas na imprensa para divulgar os fatos que acontecem e para denunciar os escândalos. Alguns denunciam com mais propriedade. De onde vem essa propriedade? Vem exatamente do fato de que se pesquisa mais, de que se investiga mais. É o meu caso. Eu gosto de divulgar quando investigo, eu gosto de divulgar quando eu entrevisto muitas pessoas, quando eu reúno o maior volume de informações possíveis sobre um determinado assunto. Isso termina dando ao profissional uma certa notoriedade no ato de informar e de denunciar. E faz com que o governo, vendo toda aquela situação de impacto provocada pela matéria que a gente divulga, ele termina elegendo esse profissional de imprensa, esse jornalista, como se fosse um adversário. Inclusive político. Tentando identificá-lo a todo custo com os seus adversários políticos. Tentando vinculá-lo a todo custo às pessoas que lhe fazem oposição. Uma certa feita, isso já faz algum tempo, um antigo professor de português meu, o professor Wellington Soares, eu o entrevistei, ele era coordenador de comunicação do estado do Piauí. Isso foi em 2009, havia muitas denúncias, muitas denúncias de irregularidades no governo. Ele não queria admitir essas irregularidades. E para não comentá-las, ele passou a analisar a minha atuação. Imagine você que está me vendo agora, que eu não era foco de matéria nenhuma. Eu era apenas o jornalista e o entrevistador. Mas como não tinha resposta para as denúncias e questionamentos, o então secretário de comunicação passou a atacar o jornalista, vinculando-me aos interesses da oposição, de que eu estaria fazendo denúncias e que isso atenderia o interesse da oposição. Mas é claro que atende. Isso é involuntário. Eu não posso deixar de denunciar, porque a oposição vai se aproveitar das minhas denúncias. Eu não posso deixar de fazer crítica, porque a oposição vai fazer com aquela matéria, com aquela denúncia, uma representação no Ministério Público do Estado, ou no Ministério Público Federal, ou mesmo um pedido de investigação direto às polícias civis, que eu acho muito difícil de se realizar, porque não obstante a independência de delegados e de policiais, mas a instituição é controlada por quem é colocado ali pelo governador. E o governo controla a instituição através dos seus coordenadores. Então, estou falando aqui porque, na verdade, é o que diz a lei. Ou polícia civil ou polícia federal. Não significa dizer necessariamente que isso vai acontecer pelas mãos da polícia civil. Eu já fui, inclusive, atacado por conta da minha deficiência física. Esse cara usa a deficiência dele para criticar os outros e se esconde atrás da deficiência. Quem disse isso foi o senhor Álvaro Luiz Carneiro, numa tentativa minha de entrevistar um então secretário de fazenda, Antônio Neto, por quem eu tinha muito respeito. Parei de ter exatamente nesse dia, porque ele atendeu a minha ligação, deixou o telefone no bolso, não desligou, disse, olha, espere um minuto. E começou a falar com várias pessoas dentro do seu gabinete, o senhor Álvaro Luiz Carneiro. E o senhor Álvaro Luiz Carneiro disse, não atenda não, porque disse lá, citou essa palavra pejorativa, que eu não vou citar porque senão o YouTube termina, embora ele esteja falando de mim, eu também esteja falando desse caso que diz respeito a mim, mas enfim, ele citou, por conta da minha deficiência física, e disse, olha, usa essa deficiência para se esconder atrás dela. Até um tempo desse eu tinha esse vídeo no meu canal, num dos canais que eu mantinha na internet. Depois eu deletei todos e fiquei apenas com o Tony Rodrigues além da notícia. Mas eu pessoalmente nunca utilizei a minha deficiência física para nada, para obter nada. Desde os cinco anos de idade que eu convivo com ela, foi resultante da poliomielite, a uma sequela de polio, e nunca me trouxe nenhum problema, para nenhuma conquista. Nunca me trouxe nenhum problema, por exemplo, para estudar, nunca me trouxe nenhum problema, por exemplo, para frequentar ambientes que a juventude frequentava, para namorar, nunca me trouxe nenhum problema para jogar futebol, eu joguei futebol durante muitos anos, inclusive quero mandar um abraço para o pessoal do Conjunto Saci, na zona sul de Teresina, lá eu era conhecido como Dino Zoff, porque diziam que eu me parecia na época com o goleiro da Itália, que ganhou da seleção brasileira em 82, o Dino Zoff, e eu passei a ser a apelidade de Dino Zoff, eu jogava no gol, e também andar de bicicleta. Meu grande lazer, hobby, se é que se pode dizer assim, naquele tempo a gente não tinha essa preocupação com a questão do corpo, da saúde física e mental, andava de bicicleta por brincadeira, por hobby, era andar de bicicleta, eu andava a cidade inteira, saía do Saci, na zona sul onde eu morava, e ia para a zona norte do Buenos Aires, na Primavera, no Marquês, na Vila Militar, depois voltava pelo Cabral, margeando o Rio Potia, até chegar de novo no Conjunto Saci. E nunca tive nenhum problema, minha deficiência não me atrapalhou em nada, porque é uma sequela com a qual eu convivo, e eu acho que a gente tem que superar desafios, ninguém pode ficar utilizando isso para tentar sensibilizar os outros, olha que coitadinho, olha que pobrezinho, vamos ajudar esse pobre, porque isso, aquilo, outro, nada disso, a gente tem que ser o que a gente é, fazer o que a gente faz, com responsabilidade, com respeito ao próximo, principalmente com respeito ao próximo, porque se a gente tem uma dificuldade, a gente tem que ver as pessoas que também têm dificuldades, às vezes muito maiores que as nossas. Então, as pessoas, elas às vezes não entendem dessa forma, elas tentam dar a você uma conotação de pejorativo, porque se você tem esse problema, não vai ser nada, não serve para nada e tudo mais. Eu acho que essa mentalidade, ela está mudando hoje, mas ainda existe, ainda é muito complicado ter um problema físico no Piauí dos anos 2000, no Piauí do ano de 2021. Alguns anos atrás, eu estava como apresentador de televisão, e o coordenador de jornalismo chegou a dizer para mim, e para várias pessoas que estavam conosco, na sala de produção da TV, de que eu era muito bom profissional, mas que as outras emissoras não me haviam aproveitado por conta da minha deficiência. É um questionamento interessante a se fazer, já que a sociedade vê nos meios de comunicação parceiros na luta contra o preconceito e a discriminação. Então, quer dizer, eu fui vítima de preconceito, fui vítima de discriminação em vários momentos da minha vida. Nunca usei, embora muitas pessoas tenham tentado usar contra mim, e tenham também, além de tentado, tenham usado isso contra mim para justificar os atos infames que contra mim foram praticados. Quer dizer, o secretário não me deu... Já tinha me dado muitas entrevistas naquele momento, ele atendendo a recomendação, porque é assim que o governo do Estado do PT vê a minha pessoa, é assim que eles me tratam, ou seja, eles tentam, primeiro de tudo, tentaram utilizar a minha deficiência. Eu já contei isso num vídeo aqui há muito tempo, mas não custa repetir. Eles chegaram a me propor fazer uma série de campanhas para tratar sobre a questão do deficiente, que seriam campanhas para a primeira-dama que ela usa a pauta do deficiente como bandeira política. E eu não aceitei. Fiz um vídeo, na época, para conscientizar, era o primeiro momento, em 2003, isso está com quase 20 anos, para conscientizar, e somente para isso. depois, eu entendendo que o que eles queriam era utilizar a minha deficiência para aferir lucros políticos. Agora, eu, pessoalmente, nunca usei o problema físico que eu tenho para ter qualquer tipo de vantagem. Nunca. Absolutamente nunca. E não vou aceitar que ninguém o faça. Mas, enfim, essa foi a situação, não era isso que eu gostaria de falar com vocês. E, oportunamente, a gente conversa mais sobre temas como esse, que eu considero interessante. O esclarecimento. Mas eu fiz mesmo esse vídeo, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, porque eu vou ter que editar esse vídeo no computador, porque eu estava gravando com essa câmera. Estava gravando com essa câmera. Ela é uma câmera pequena, é uma Action Cam Ultra HD, 4K também. Ela filma em 4K. Mas eu nunca tinha usado essa câmera para fazer um vídeo inteiro. Às vezes, fiz vídeos pequenos. Ela só filma até 3 minutos, depois ela vai filmando, né? Termina, recomeça. Termina, recomeça. Então, eu fiz por isso. Fiz para, exatamente, utilizar essa câmera pequena, a Action Cam. Mas eu preciso testar, porque eu estou pensando em adquirir uma outra câmera e testar a qualidade dessa outra câmera. Então, a gente vai assistir esse vídeo com o áudio dessa câmera e depois a gente passa para essa aqui de modo que possa fazer uma aferição, né? Mas é claro que não vai ficar essas coisas, não. Eu já estou sabendo. De qualquer modo, fica a opinião que está colocada ali, fica a mensagem que está colocada ali e eu peço que você deixe o seu gostei, se inscreva, ative e vamos adiante. É Tony Rodrigues, além da notícia.